Bom, vou mostrar aqui então a parte aqui um pouquinho do app, aqui ele tá pedindo já para sincronizar com o meu smartphone né, tô gravando através do smartphone mesmo tá, então se der alguma interferência de barulho aí, a avenida aqui da minha casa é um pouco barulhenta, deve vazar alguns áudios de algumas motos loucas passando mas tá tudo certo, aqui o app, ele tá fazendo a sincronia, foi atualizado recentemente, ficou bem bacana mesmo, vocês vão ver que tem algumas coisas que ainda não tá alimentado porque eu ainda não usei o relógio hoje tá, mas vou mostrar aqui só uma parte de treino, bastante opção, quantidade de paz, quantidade de calorias, essas partes de métrica aqui que é mais nutricional que eu acabo que eu nem utilizo muito, deixa isso aí para o profissional da área né, você pode alimentar aqui com as partes de conferência do seu corpo, parte de peso, IMC, massa, proteína, essa parte aqui acaba que não pega nessa versão do relógio né, acredito que seja aí para as versões mais atuais aí do Smart Fit né, que é o nome do app do Amazfit verde, aqui entrando num treino tá, no da semana digamos assim né, ele tem a métrica aí por mês, por semana, nos últimos meses aí de quarentena a gente rodou pouco né, rodou quando pôde, então aqui o da semana por exemplo, pegar aqui um treino da terça-feira você consegue abrir ele, ele te dá a rota por onde você foi né, a parte de chegada e tudo mais é, a quilometragem, o tempo, o ritmo médio, frequência, é bem, bem bacana, se você virar o celular e clica, colocar o celular na horizontal, por exemplo, ele te dá a métrica aqui de, te dá um mapa mais abrangente, diferente digamos assim, do seu ritmo de passo, por exemplo, tem passo por quilômetro, quanto você fez em cada quilômetro e quanto foi, quanto você passou em cada quilômetro né, bem legal, é o que eu disse, não é um um Garmin, não é um Polar, mas o custo-benefício aí para para quem é amador, para quem tem pouca grana para investir ou até mesmo não quer investir né, às vezes tem o dinheiro mas não quer investir, é um custo-benefício excelente, a frequência cardíaca, a parte aqui de zona de frequência cardíaca, altitude, quanto você subiu, desceu e quanto você correu no plano, dentro do seu treino daquele dia, cadência, passada, bem legal tá, você pode voltar aqui, tem todos esses registros, você pode utilizar aqui a parte de mídia social dele né, digamos assim, encontrar o dispositivo, encontrar pessoas que utilizam, aqui tem o seu perfil e aqui tem uma parte bem legal que a configuração do celular em si, você pode gerenciar arquivos, o arquivo gpx né, que eu tinha esquecido o nome, você pode importar áudio aí para dentro dele, fazer um upload de um áudio para dentro do celular, das músicas também né, através do computador, não só do cartão de memória, eu acabo que não utilizo, porque eu acho que você carrega e torna o aplicativo um pouco mais lento, o seu celular, o seu relógio um pouco mais lento, sem necessidade, eu não coloco música, então para mim não vejo necessidade, você também pode configurar aqui a loja né, o seu watch face, por aqui também, acaba que você tem uma visualização melhor, tem aplicativos alternativos tá, que conseguem mais do que essa daqui que a Xiaomi disponibiliza, então você consegue até mais aplicativo, mais o watch face do que essas que vem de padrão, aqui a parte legal que você consegue configurar o seu exercício de intervalado, é bem bacana essa parte aqui né, para quem faz aí treino ritmado, treino de tiro, você consegue através daqui, configurar pela distância, você pode pôr quantos quilômetros você vai fazer, e configurar também quantas vezes vai repetir, esse exercício que você configurou, então por exemplo aqui no meu tá, era um 10 tiro de 400 né, então 400, 0,40 quilômetros né, 400 metros, com pausa ativa de 100 metros, então esse foi meu último treino, então você coloca 9 vezes né, porque 1 ele já vai contar, então vai repetir 9, é isso daí, esse então é o nosso review aí do, é, do Amazfit Verde, que é um, um relógio bem bacana aí, para quem está no, iniciando aí no mundo da corrida, um custo-benefício excelente, hoje deve estar na faixa aí de uns 800, 700 reais, o meu eu comprei no Mercado Livre tá, é, o, eu até procurei aqui para deixar o link, mas o vendedor pausou o anúncio, então não consigo mais, mas lá no Mercado Livre, se você utilizar aquelas métricas lá de vendedor confiável e tudo mais, dá para pegar tranquilo, beleza? Forte abraço, bom treino a todos, força!